Para a gente converter o nosso slide, daqui do Google Slide, para o PowerPoint, basicamente é o seguinte. Se organizou tudo, está tudo concluído, está tudo certo. Olha só, vá na opção de arquivo, fazer download e microsoftpowerpoint.pptx. Basta você agora escolher o nome e salvar. É bem simples. Espero que eu tenha te ajudado. Quando tem dúvidas sobre algo, use o campo de comentário do vídeo para tirar sua dúvida.